Meu nome é Gisele Vent, meu rio é 3239328, estou na cidade de Iguaíba, no estado do Rio Grande do Sul. Aqui em minha cidade tem vários espaços culturais, e eu selecionei a casa de Gomes Jardim para apresentar-lhe um desenho de observação e perspectiva. Eu optei por pegar uma foto na internet, pois na minha cidade ainda há muitos casos e mortes de Covid. Então, eu realizei o desenho, observando a foto no computador. Eu fiz dois pontos de fuga e fui desenhando as janelas, as portas, as paredes, o telhado, toda a casa, enfim, conforme vai aparecer na apresentação de fotos. Então, traçado os pontos, os dois pontos de fuga, com a régua, eu fiz as janelas e as portas com o lápis HB. Essa casa, ela foi construída por Antônio Ferreira Leitão, na casa de Gomes Jardim, que ela ficava na sede da distância de pedras brancas. Aí, eu já fiz, além das portas e janelas, o telhado, o esboço do telhado. Já comecei a utilizar o lápis 6B para escurecer as portas e janelas. Também fiz, ao lado direito, a árvore que tem do lado da casa. Assim, foi surgindo a casa de Gomes Jardim. O desenho da casa de Gomes Jardim. Então, como eu falei, eu optei por fazer esse desenho de observação olhando no meu computador, já que aqui na minha cidade, os casos de Covid ainda são altos. Inclusive, meu pai e meu irmão faleceram devido ao Covid, e eu e minha mãe também pegamos o Covid. Então, eu optei por fazer esse desenho de observação, esse trabalho, através do computador, e não fui até o local onde se encontra a casa de Gomes Jardim. Então, aí no computador, o desenho que eu fiz, que eu observei, e ali abaixo, o desenho pronto. Então, ficou assim a casa de Gomes Jardim para o trabalho do portfólio.